Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Finalmente estreou a quinta temporada de Orange is the New Black. Nesse vídeo eu vou fazer as primeiras impressões dessa temporada, eu assisti o primeiro episódio, vou falar tudo o que eu achei dele e o que eu espero que possa acontecer no decorrer da temporada. Esse vídeo vai conter alguns spoilers, então se você não curte aquele spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, marca para assistir esse vídeo depois, assista o primeiro episódio e depois volta aqui que você vai gostar com certeza. Eu começo dizendo para vocês que eu me surpreendi com esse retorno de Orange. Eu não esperava que essa Cícil Premier da quinta temporada fosse na pegada e na vibe que ela foi. Eu achei que a série ia abraçar muito mais o lado sombrio, o da rebelião, que a temporada ia ser muito mais intensa e muito forte. Eu falei isso no vídeo de 7 fatos importantes sobre o trailer da quinta temporada, mas surpreendentemente a série conseguiu, o piloto, não piloto né, esse primeiro episódio da quinta temporada conseguiu mesclar muito bem os alívios cômicos com a parte tensa e intensa da rebelião. Me lembrou muito a segunda temporada, que conseguiu fazer essa mescla muito bem, fazendo dela a melhor temporada de Orange, na minha opinião. Então esse primeiro episódio da quinta temporada bebeu muito da fonte da segunda, tem vários aspectos, teve vários pontos que fizeram sucesso na segunda temporada, que já foram colocados nesse primeiro episódio, que eu achei interessante e fez o episódio ficar ainda melhor. Como eu fiquei surpreendido com a parte engraçada, com a parte cômica, transformando numa gramédia intensa esse primeiro episódio, eu vou começar a falar das partes que eu mais gostei, na parte que eu ri, né, nos momentos que eu ri, nos momentos que eu sorri, e eu gostei muito do personagem da Piper nesse primeiro episódio, né, a gente já sabe que ela não é mais a protagonista da série, a protagonista é a prisão, mas todas as fotos promocionais, né, toda a divulgação dessa quinta temporada, ela continua dando a entender que a Piper é a protagonista. E foi muito engraçada, porque ela foi engraçada, teve um tom muito legal, um tom sarcástico, sabe, ela teve um humor muito ácido nesse primeiro episódio, que eu achei legal a interação que ela teve com a Alex, Alex, o tempo todo a Alex toda assustada, toda neurótica, achando que em qualquer momento vão descobrir que ela matou aquele cara, que foi enviado para matar ela, enquanto a Piper quer curtir a vida, quer fazer, né, quer ficar com ela em algum lugar, quer transar com a Alex. Então, assim, a Piper não tá nem aí pra situação, enquanto a Alex toda assustada. É engraçado quando elas fogem, né, e elas ficam deitadas achando que o policial, né, não o policial, o guarda matou, alguém tá matando todo mundo, e elas achando que podem ser a próxima. E o melhor momento desse primeiro episódio, em termos de alívio cômico, foi quando elas encontraram a Linda, né, no banheiro, e já rolou uma interação legal, e elas levando a Linda, e a Linda tendo que dar o sapato, dando o casaquinho, elas com a bolsa, né, e teve um momento que elas queriam que a Linda fosse embora pra falar o que tava acontecendo, e a prisão toda fechada, a Linda teve que ficar aí correndo atrás dela, pedindo, me ajuda, que eu vou ficar aqui sozinha, vão me pegar, vão me machucar, né, e ela vai correndo atrás dela, elas dão roupa pra ela, tem um momento engraçado da Piper conversando isso com a Alex, e eu acho que isso vai ser muito legal, essa interação da Piper, com a Alex e com a Linda, eu gostei do que vi, eu achei isso muito engraçado, deu um tom muito legal, inclusive, isso me traz a minha mente, o que vão fazer essa quinta temporada, né, a Alex falou pra Piper, que ela só tem três meses ali na prisão, se só tem três meses, significa que ela já tá há quinze meses, então assim, quatro temporadas aconteceram, em um ano e três meses, então faltam três meses pra Piper sair dali, eu acredito, que essa temporada, se brincar, vai ser toda dentro da rebelião, porque já foi confirmada a sexta, e a sétima temporada da série, né, a sexta ano que vem, e a sétima só em 2019, então pode ser que essa quinta temporada, seja toda com a rebelião acontecendo, e pode ser que alguma coisa ou outra diferente, aconteça no decorrer, então assim, até porque a quarta temporada acabou, com o início da rebelião, né, e o primeiro episódio, não se passou nem 24 horas no dia, então acho que a quinta temporada vai focar totalmente na rebelião, e eu achei isso muito legal também, teve outros momentos muito engraçados, né, como o da Flaca e a Maritza, né, também foram muito engraçados os momentos dela, a Flaca revoltada, porque a Maritza não ficou com ela, o do lado, isso eu gostei de ver esses momentos, eu até falei isso no Sete Fatos Importantes, que elas segurariam os momentos cômicos da temporada, e foi isso que aconteceu, elas conseguiram muito bem fazer isso, rimos em vários momentos, teve muitos momentos engraçados, mas também teve um momento intenso, intenso da rebelião, que é legal de ver, sabe, eu gosto desse amadurecimento de Onos, né, eu acompanhei toda a temporada, as quatro, há pouco mais, né, não tem nenhum mês que eu terminei de assistir toda, né, indicação dos inscritos, os inscritos aqui falaram, Henrique, você tem que assistir Onos, você tem que assistir, e a série já é uma das minhas favoritas, e esse amadurecimento da série, ela me agrada muito, e continuou com essa, se o seu premiere, teve momentos muito fortes, como o da Dainara, dando um tiro naquele guarda, que já estava merecendo tomar um tiro, há muito tempo, a Glória desesperada, não querendo deixar ele morrer, porque senão a Dainara, ela vai ser acusada de assassinato, né, já deram a entender, inclusive, até foi o momento do alívio cômico, né, da Maritza com a Flaca, dizendo como ela será chamada, numa prisão de segurança máxima, ela se revolta com, ela não se revolta, ela se abate com isso, e começa a bater parafuso, a ficar com medo do que possa acontecer com ela, né, e ela viu a besteira que ela fez, então ela bateu uma neurose total, foi ligar para a mãe dela, inclusive o episódio termina, ela tomando uma pancada na cabeça, eu fiquei na dúvida, quem deu essa pancada nela, foi uma detenta, foi um dos guardas, o Piscatela conseguiu entrar, então eu já fui ver até o segundo episódio, para saber que realmente aconteceu com ela, mas eu não vou dizer aqui, porque aqui só tem spoilers, do primeiro episódio, dessa quinta temporada, como eu disse, como eu disse, a temporada, o episódio me surpreendeu, eu gostei demais do que vi, sabe, eu gostei do Alívio Cômico, e tomara que toda temporada, que vai ter três episódios, seja nessa pegada, porque ela vai me lembrar muito a segunda, e eu gostei demais, a segunda ainda é melhor, mas quem sabe a quinta possa superar, ou igualar, ou ficar bem próximo, porque, ó, o primeiro episódio mostrou o que veio, e eu gostei demais disso, lembrando que quando eu assistir todos os episódios, dessa temporada, eu vou fazer a crítica completa, com spoilers aqui no canal, então se você não é inscrito ainda, curte séries, curte hoje, já se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, porque além da crítica com spoilers, da quinta temporada, eu falo muito sobre séries aqui no canal, e você, o que você achou desse primeiro episódio, da quinta temporada, gostou do retorno, ficou surpreendido igual eu fiquei, comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!